Senhora Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia, que nos acompanham pelo rádio, povo do Maranhão, eu venho a esta tribuna para também estender este assunto que é a defesa dos animais, quando fiz uma indicação solicitando, encaminhando ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, irmão, doutor Jefferson Portela, na medida de solicitar uma criação da Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais, a criação de um portal, um portal eletrônico que visa receber essas denúncias, acompanhar essas investigações, para garantir realmente a defesa desses animais, para combater os maus-tratos, tráfico, abatedores ilegais, enfim. Uma ferramenta de baixo custo, que pode estar à disposição da população, para que possa ser usada realmente de forma eficiente. Uma ferramenta, um portal de criação que já existe em outros estados, como o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, da Bahia, e algo simples, algo que possa ser criado para facilitar e para dar à população esse direito de poder denunciar, de poder ajudar nessas investigações, de combater esses criadores clandestinos, maus-tratos e etc. Então, é um órgão, uma ferramenta online, é uma ferramenta simples, que poderia otimizar e ajudar bastante a população, dar essa defesa, garantir esses direitos aos animais, e também, sem dúvida, pensar no meio ambiente. Por ser uma ferramenta de baixo custo, e uma ferramenta que pode estar ao alcance da população de forma eficiente, já que nós temos a tecnologia, nós temos a internet que está à disposição da gente, está à nossa disposição, para que a gente possa usar ela da melhor forma possível, e garantir esse benefício a toda a população. Então, fica aqui minha indicação também, tratando desse tema, que é muito importante. Deputado Edel, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, e dizer que eu recebi o Conselho de Veterinária, do qual também eu já fui presidente, vice-presidente, e presidente da Sociedade Maranhense de Medicina Veterinária. E a presidente me disse que determinadas ONGs, que fazem castrações de animais, fazem sem assepsia, sem entendimento de qualidade anestésica, sem estarem preparados, porque só quem pode exercitar isso é médico veterinário, e tem lei específica em relação a isso. E me alegava também que determinados estados têm delegacia de proteção do animal já operando de ordem forte. Portanto, tanto a sua quanto a do deputado Duarte, eu acho que são extremamente pertinentes para esse tipo de situação de a gente laborar em relação a isso. Nascem dúvidas em relação a mim, na operacionalização, porque quase todas essas ações requer custo, o que cria vício de iniciativa por parte de nós parlamentares, quando criamos em relação a essa situação. E sou feliz, se você chegar lá no hospital veterinário, deputada Cleide Coutinho, de grandes e pequenos, você vai ver o nome de uma pessoa lá, Reitor César Pires, que criou esses hospitais, que hoje é a maior referência que tem no Maranhão e uma das melhores do Nordeste, aquele hospital que, minhas mãos, Deus me deu o direito de criar. Então, eu comungo com o pensamento seu, do deputado Duarte, em relação a isso, e desejando a vocês êxito nessa caminhada, que é realmente algo extremamente necessário. No início de minha vida pública, e por vinda da carreira acadêmica, tentei muito, mas esbarrou em determinadas situações de vícios de iniciativa. Vamos encontrar pontos de equilíbrio, fazer um processo de consultoria bem feito, com a ajuda da mesa, com a ajuda da consultoria, para nós tirarmos todas as possibilidades de arranhões, para que possa prosperar em relação a isso. O hospital veterinário, hoje, ele não vive as dispensas do Estado, ele vive as dispensas do que ele apura, aí aspeia o apurar, com ações que são feitas lá. O Arnold, isso é um doutor, foi meu amigo, iniciamos a vida junto na cavalaria, quando nós iniciamos, criamos a cavalaria eu e ele, o canil e ele, e lá nós tratarmos esses animais também, já com muito carinho, na cavalaria do canil, e hoje ele toma conta com muito zelo. Continue na sua luta, que é uma luta que abriga. 14% da sociedade gosta de animais. Perfeito, deputado. Eu fico feliz... Deputado, deputado Vinícius Nuno, quando puder uma parte também. Deputado final. Do Ache também. Final. Eu fico feliz de ouvir o deputado Cesar Pires, quando ele fala que em legislaturas passadas, houve já medidas a ser tomadas para esse assunto, então já houve essas preocupações. Então, como o próprio também o deputado Roberto Costa mencionou, que já houve elaborações de código de conduta, etc. Então, isso é um trabalho que já foi iniciado, e nós, de forma unidas, precisamos estar cada vez mais empenhados nesse tema. E quando o deputado Cesar Pires mencionou a questão de iniciar nesses projetos com vícios, devido a custos, é nisso que também nós estamos pensando, já que como gestor, não só criador e defensor dos animais também, mas gestor de negócios, nós pensamos também nesses pontos. E é por isso que imaginamos que um portal eletrônico pudesse amenizar esses vícios de criação, que, sem dúvida, o que mais preocupa é a elaboração desses custos para colocar esses projetos, implementar e executá-los. Então, o portal eletrônico é uma ferramenta que está à disposição da população, pode ser usado para grandes benefícios, e tem, de fato, um custo muito pequeno para ser executado e colocar esse benefício a toda a população. deputado Vinícius Loura. Depois, por favor, depois, deputado. Deputado Wendelais, meus parabéns pelo pronunciamento. Esse tema, agora há pouco, também levantado pelo deputado Duarte, por vossa excelência, o deputado aqui experiente desta casa, Cesar Pires, que agora, na sua parte, falou da clínica veterinária da UEMA, onde eu quero aqui parabenizar a iniciativa do nobre colega, e dizer que nós precisamos também nos juntar para fazer investimentos dentro da clínica. Nós que criamos o cavalo quarto de milha, o cavalo que pratica o esporte da vaquejada no estado do Maranhão, todos os problemas voltados aos equinos, principalmente no caso cirúrgicos, nós temos que mandar para outros estados, para outros estados, como o Piauí, o Ceará, e é muito importante que nós nos juntamos, até para colocar nossos recursos como emenda parlamentar, para trazer esses investimentos às clínicas, principalmente na UEMA, que, além de tratar os equinos no estado do Maranhão e os moares, nós vamos também capacitar os jovens ali da área de medicina veterinária, que eles possam, só para concluir, senhor presidente, que eles possam realmente, dentro da faculdade, exercer ali o estágio, ou uma prática, que eles saiam para o campo de trabalho de forma competitiva. E, na questão da delegacia, também é muito importante, é um tema que nós temos que elevar no estado do Maranhão, porque, agora há pouco, eu comentei sobre a questão dos jumentos nas EMAs, que, realmente, essa situação está tirando vida, está matando muita gente. Hoje, se nós formos dentro dos hospitais, vamos ver que a maioria dos hospitais do interior estão lá com pessoas acidentadas de moto, e muitos desses acidentes foram causados por animais soltos nas pistas, principalmente à noite. Então, eu me junto, a Vossa Excelência, para também, juntos e emanado, que a gente possa aprovar esse projeto de lei, que é muito importante a gente, numa era digital, trazer essas informações também digitais. Obrigado pela sua contribuição, deputado. Por fim, senhor presidente, eu só queria deixar registrado que, na última sexta-feira, nós tivemos uma agenda, junto com o governo do estado, em Itapé-Curumirim, e, na oportunidade, nós podemos participar de várias inaugurações de obras do governo do estado, junto com o deputado Adelmo Soares. Você me permite? Permito. Deputado Vinícius Louro, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida do Trânsito, e trato constantemente com a Polícia Rodoviária Federal, e o que acontece em relação aos jumentos, é que a PRF, segundo o depoimento em audiência pública que nós patrocinamos, eles têm toda uma estrutura, carros, viaturas, motoristas, guardas, o problema é que eles não têm onde botar esses animais. e as prefeituras não cedem nenhuma ambiência física que permita eles estar lá porque tem que manter com alimento, com comida, e não tem. Fizemos reunião com a FAMEN, temos um arsenal de fotografias e vídeos em relação a isso, e não podemos levar a termo isso, deputado Endel, por conta de não ter onde colocar. Se eles levam esses animais e colocam, morrem de fome, eles vão responder por maus tratos. Não tem orçamento nesse sentido de poder comprar nem adiantamento para comprar comida. E as prefeituras que deviam se unir no local para poder fazer, não está. É como eles diziam, nós corríamos, tangíamos o animal, ele passava por debaixo de uma cerca, a gente consertava a cerca, no outro dia ele pulava a cerca e ia. Eu acho que é uma medida que deve ser feita a nível federal, considerando que ele só tem atuação nas BRs. Mas como os deputados daqui gostam muito de falar de BR, pode ser que a gente consiga alguma emenda com os novos deputados federais para alguma coisa. Mas é um impeditivo forte que eu encontrei a existência, que ainda sou presidente dessa frente, em relação a isso. Mas são iniciativas boas, isso não tira brilho, não tira nada, pelo contrário, eu estou apenas ilustrando, recheando, para que o senhor possa ter um conhecimento mais aprofundado de uma história que já me trouxe até aqui em relação a essa luta, do qual eu quero associar-me ao seu pronunciamento. Obrigado. Deputado Wendel. Deputado Wendel, só a parte, sobre a questão da defesa dos animais, fico muito feliz com toda essa discussão, na mesma linha, no mesmo sentido que aqui está sendo tratada. Interessantíssima a tua ideia, a tua iniciativa de modernizar a Delegação de Proteção e Defesa dos Animais. é esse o caminho, mesmo porque não basta ter multas altas, aumentar a pena, se a gente não cria um mecanismo de aplicabilidade dessa sanção. A sensação de impunidade é que faz com que o infrator descumpra a lei. Então, é importante termos, assim como você destaca, uma delegacia que possa efetivar essas ações. Na semana passada, eu estive com o delegado, então, secretário de Segurança de Jéssica Portela, na unidade do Viva, cidadão lá da Beira Mar, onde vai ser inaugurada nas próximas semanas, nos próximos meses, um ponto de atendimento da Delegacia de Proteção e Defesa dos Animais. Hoje funciona na Secretaria de Meio Ambiente, funciona no Viva da Beira Mar, vai ser ainda mais acessível, mais próximo do cidadão, mais moderno e dentro da linha do que você está propondo, do que a vossa silência está propondo. Fizemos isso há mais ou menos um ano e meio atrás com a Delegacia de Proteção e Defesa dos Consumidores e deu certo. Então, fica aqui meu registro parabenizando a sua iniciativa e aproveito a oportunidade e ver aqui vários deputados caminhando na linha da Defesa dos Animais e lanço a proposta de que nós possamos analisar parte das nossas emendas para que políticas públicas nessa linha sejam efetivadas. Como foi falado aqui pelo deputado César Pires, de fato, falta recurso na grande maioria dos municípios do Maranhão desse país para poder ter um abrigo estadual para cães e gatos. E não tem exatamente por isso, não tem sequer como pagar uma ração quanto mais pagar uma medicação, uma vacina. Então, fica aqui o registro para que nós possamos nos unir, unir as nossas emendas, parte delas e destinar para que nós possamos ter um abrigo estadual para cães e gatos, para que nós possamos ter um serviço de atendimento móvel de urgência veterinária, para que nós possamos cuidar dos nossos animais e garantir esse direito que está previsto pela Constituição. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela sua contribuição, deputado. Então, a gente pode, de forma unida, pegar os serviços que já existem e adaptar e acrescentar os meios eletrônicos. Deputado Enda, dá tempo aqui? Onde é que é? Aqui, Iglesias. Fica à vontade. Quem quer falar agora? Eu, Iglesias. O Iglesias está lá. Aqui. Está, aí, está. Obrigado. Parabenizar a iniciativa, eu acredito que todas as iniciativas de baixo custo, elas têm um papel importante, até porque hoje elas caminham com uma coisa que é muito interessante, que é a questão das redes sociais. A gente está num processo até de humanização, na verdade, que é o entendimento que os animais, não apenas os pets, que a gente, às vezes, faz um pouquinho de confusão sobre a questão de o que é animal de estimação e defesa dos animais como uma coisa mais abrangente. o deputado Vinícius Louro puxou essa importante situação aí dos, principalmente dos jumentos abandonados nas estradas, que isso aí, na verdade, é uma ameaça à vida humana também. Nós, enquanto coexistência dentro da terra, nós temos que ter um olhar interessante aí por conta desse equilíbrio com os animais, nós não estamos aqui sozinhos, na verdade, a gente ocupa um espaço e, por vezes, essas omissões, elas são recompensadas com perda de vidas humanas. A gente já teve aí situações, por exemplo, de acidentes em aeroportos com urubus ali. Então, toda essa questão de preservação ambiental e desequilíbrios também ambientais, inevitavelmente, eles terminam em perdas de vidas humanas. A gente tem que ter essa noção, noção crítica. Eu sei que não é fácil a gente, por vezes, falar em qualquer ação que aumente em custos para a preservação de direitos animais, quando, muitas vezes, a gente ainda tem um Estado que vidas humanas ainda não são preservadas. A gente ainda tem direitos básicos não reconhecidos, a gente tem renda mínima não alcançada, aí 40, 50% da população do Maranhão, nós temos muitos indicadores humanos ainda para perseguir e, por vezes, a gente tem dificuldade de mostrar isso aí para a população, aplicar um recurso em defesa animal, mas tem que ficar claro que é necessário. Nós estamos aqui em sintonia com vidas animais também, a gente precisa ter uma adequação, um controle sobre elas para que, por vezes, também a gente não seja vítima de situações desfavoráveis. Então, assim, mais do que apenas a gente criar leis, aí ao léu, regramentos, a gente tem que garantir a eficácia disso. Se é eficácia, a gente garante com sensibilização. É muito louvável quando eu vejo aí bandeiras levantadas como o deputado Duarte, o deputado Roberto Costa, o trabalho do deputado César Pires, o seu trabalho nessa questão da causa animal. E é isso, acho que mais pessoas têm que entrar nesse sentido, nesse cenário, para discutir a causa e sensibilizar, que a gente vai ter uma sociedade realmente mais consciente dessa importância e quando a gente tem uma sociedade conscientizada, sensibilizada para as pautas mais diversas que a gente vem tendo hoje em dia, a gente, na verdade, vem debatendo direitos de uma forma global, isso é importantíssimo. Eu acho que parte dessa Assembleia aqui, a iniciativa para muitas dessas coisas, essa casa, realmente tem que ser o motor dessa busca de direitos, direitos para humanos, direitos para animais, direitos realmente para uma coexistência mais harmoniosa dentro do Estado do Maranhão e por que não dizer na terra. Então, são essas palavras, meu registro. Fico feliz mesmo de ver que isso aqui está sendo debatido. E é importante lembrar sempre, defesa animal não é apenas defesa de pet, a gente tem que realmente olhar para a causa animal como um todo, principalmente na questão do equilíbrio do ser humano com outras formas de vida na terra. Muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição, deputado Iglesias. Eu gostaria, mas você ainda concluísse. Certo, concluí. Colegas, senhores deputados, eu só queria, em rápidas palavras, registrar que, na última sexta-feira, nós tivemos em Itapé-Curumirim, numa agenda muito incrível e bonita com o governador do Estado, o deputado Adelmo Soares fez parte, o secretário Marcelo Tavares também, de grandes inaugurações que foram feitas na nossa cidade, como Casa de Farinha, que foi inaugurado, Escola Digna, que foi inaugurado também no nosso município de Itapé-Curumirim, Reforma do Farol do Saber, uma estrutura completa das obras, que a gente realmente fiscaliza, a gente reconhece as obras, a gente entra nas escolas, depois dessas reformas, depois desses trabalhos todos, e ver a estrutura com que essas escolas e esses Farol do Saber são entregues à população, com modernização, com toda a estrutura e capacitação para que esses alunos possam aprender de fato e de verdade. Então, Itapé-Curumirim na última sexta-feira teve várias obras entregues pelo governo do Estado nesse sentido. Deputado Endo, se a vossa excelência quiser usar os cinco minutos pela liderança... Não, já finalizei. Finalizou? Finalizei. Muito obrigado.